Hoje nós vamos conhecer uma história de vida, de amor, de superação, do gentil que a gente gosta e do jeito especial que a gente acompanha para lembrar você que isso existe, Deus existe, é poderoso. Hoje nós estamos aqui com o Rodolfo e também com o Roger, pai e filho, que juntos criaram um projeto muito especial. Fundador do projeto Acura. Vamos então conhecer sobre esse projeto e saber sobre essa vitória incrível que vocês têm. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Vera? Agora está tudo muito bem, né? Melhor impossível, né, filho? Estamos na televisão? E aí, Roger? Tudo bom contigo, querido? Que maravilha. Gente, vamos conhecer um pouco sobre o projeto Acura, vamos lá. Tudo começou... Quando o Roger descobriu uma leucemia com três anos. Ele tinha três anos, eu fui levar ele na escola e sangrou o narizinho dele, levemos ele para o hospital e meia hora depois tive o diagnóstico, leucemia, LLA, alto risco. Então, se foi, travou uma batalha aí de praticamente três anos, quimioterapia, radioterapia, tudo que tu imaginar a gente fez, né? Se a médica pedisse a lágrima de um dragão, a gente achava o dragão e fazia ele chorar. Então, dedicação total para a cura, né? Foi brincadeira. E durante o processo, o pessoal sempre falava, eu quero a cura do meu filho, eu quero a cura do meu filho. E é onde surgiu o projeto Acura, que a base dele é amor, foco e fé. Rodolfo, esse tratamento aconteceu, a cura chegou em quanto tempo? Levou dois anos. Dois anos. Dois anos e meio, é. Dois anos e meio. Você imagina esse processo. Nós temos inúmeras crianças hoje, não só aqui em Santa Catarina, com essa doença, que é o câncer no sangue, que é a leucemia. Exatamente. E é muito difícil. É uma batalha. É uma luta realmente que envolve a criança por si só, claro, que já padece bastante, mas é a família toda, né? Com certeza. Teve fato muito marcante, né? Que a gente, tu me perguntou antes de começar a entrevista sobre os amiguinhos, né? A gente está numa roda de cinco, seis amiguinhos. Na semana seguinte, a gente se encontra, já não são mais cinco, seis, são dois ou três. E onde está o amiguinho? Virou estrelinha. E um que eu gosto muito de falar sobre isso, foi a nossa virada de chave, né? Quando a tua fé muda ou sobe de nível. Uma vez eu conversando com ele em casa, vendo televisão. E eu falei assim, ô filho, tu gostava do hospital? Ai, pai, gosto. Mas eu posso te pedir uma coisa, pai? E eu falei assim, filho, tu pode pedir o céu, as estrelas? Tudo que tu pediu, o pai vai buscar. Daí ele falou assim pra mim, pai, eu não queria virar estrelinha. Lembra o que te falou, filha? Ele, claro, percebe-se. E nesse momento, desculpa te interromper, nesse momento a chave vira. Então eu digo, Deus, Roger, não te preocupa, Deus, conhece o coração do papai. E a gente vai vencer o câncer, a gente vai vencer a leucemia. E Deus, pode curar meu filho, vai curar meu filho. E aí, a gente vai ajudar. Na tarde, a gente vai auxiliar. Esse é o projeto. Hoje eles, os dois, auxiliam e ajudam muito as famílias. E tem que pedir pra falar que é um principal, que é doação de sangue e plaqueta, que é o nosso carro-chefe também do nosso projeto. O que que tu pede pras pessoas doarem pra se crescer no hospital, filha? Hum, sangue. Sangue? Pra quem? Pra se crescer no hospital. É, mas pra eles doar bastante sangue ou pouco sangue? Bastante. Então a gente pede pras pessoas doarem sangue, plaqueta, se cadastrar como doador, possível doador de medula óssea. Então sempre que a gente tem oportunidade em televisão, a gente fala isso. Porque quando a gente tá no dia a dia, a gente não sabe que lá tem crianças precisando de sangue todos os dias. Teve dia que ele tomava quatro, cinco bolsas de sangue num dia. Então a gente não entende que é essa rotina, né? Tá certo, gente. Tá aí o pedido, olha. É o que é necessário, inclusive, para esse processo da luta, para esse processo do tratamento. Fica aí o projeto Acura, à disposição de todos. Quem quiser conhecer o Rodolfo, conhecer o Roger, ter essa atenção, caminhar com eles durante um tempo. Eles têm o maior prazer. Tem a Acura, o Instagram. No Facebook é a Acura também. Ou o Rodolfo Rogério Rast, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá certo, agradeço a participação de vocês. Parabéns, viu, Leãozinho? Parabéns. Agradece, filho. Pede o pessoal do Açang lá, o finalzinho. Do Açang. Deus é maravilhoso, né? Amém, a gente fica bastante feliz. E é mesmo. Muito bom estar aqui com você. Até uma próxima. Povo de casa, direto ao intervalo. Viu como é possível? Acredite. Tenha fé. Lute. E ore sempre, claro, buscando todas as condições que Deus pode. Ele é o Deus do impossível. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para você. Até já.